O Universo Ele está vivo Imagino que esta proposição, falsa no meu Universo, é verdadeira noutro. O Universo ficcional da sua verdade. Para isso, é necessário que exista mais do que um Universo. Porque se apenas existisse um Universo, não haveria proposições falsas, sendo que qualquer proposição, ou é verdadeira, ou falsa. E todas as proposições são verdadeiras no Universo da sua verdade. Se um Universo fosse o único Universo, ela não poderia ser falsa? Mas existiria então alguma proposição verdadeira? Haverem então apenas proposições? Ora, eu preciso, neste momento em que falo, de pelo menos uma proposição. Ele está vivo. Que servirá para as minhas ruminações. Estou deitada na minha cama. Precianas fechadas. Lá fora em manhã, sol. Contemplo imagens onde ele está. Auto-retratos, nus. Imagens especialmente vivas, de uma nudez especialmente próxima. Compostas para os meus olhos. Em tempos de leveza. De fomes. O Universo permanece insensível à oferta da minha proposição. No Universo desta palavra não existe Ele estaria vivo. E também não. Acontece que Ele está vivo. Apenas a afirmação, sem desculpa, pode-me restituir um instante. Como uma resina. O perfume. Os anusiros. A proposição. Estás morto. Essa. Não precisa de nenhum universo de discurso. Ela não devolve nenhum sentido. Nem a visão. Nem os outros. Esta manhã Não é possível pensar Em sair para o sol.